Só para deixar o Bolsonaro ainda mais desesperado com a popularidade despencando, o Lula resolveu mandar um recadinho para o genocida. Quem vai passar a faixa para o próximo presidente é o povo brasileiro. O Lula mandou um recado para o Bolsonaro ontem em uma entrevista para a rádio Jovem Pan de Sergipe, respondendo às constantes ameaças de Bolsonaro à legitimidade das eleições. Dá só uma olhada em um trechinho do vídeo. Ninguém quer pegar a faixa de você, Bolsonaro. Sabe quem vai derrotar você? O povo brasileiro. Sabe quem vai passar a faixa para o próximo presidente? O povo brasileiro. Eu vou passar o vídeo completo e ler a notícia com vocês, mas antes, meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Ronitelis. E se essa é a sua primeira vez por aqui, todos os dias estamos por aqui combatendo negacionismo e banditismo bolsonarista que tomou conta do país. E você pode ajudar muito nessa missão apenas sentando o dedo no like, porque o like diz para o YouTube mostrar esses nossos vídeos para mais combatentes da ignorância. Aproveita para comentar aqui embaixo se você acha que Bolsonaro vai cair antes de ter a oportunidade de passar a faixa para o Lula. Vamos ver então a notícia? Lula a Bolsonaro. O povo quem vai passar a faixa para o próximo presidente eleito. E não será você. Durante live, no início de julho, o presidente ameaçou não entregar a faixa presidencial caso saia derrotado nas eleições de 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante entrevista à rádio Jovem Pan de Sergipe que ninguém quer receber a faixa do presidente Jair Bolsonaro. Lula debochou da fala de Bolsonaro, onde ele afirma que se não tiver o voto impresso, a eleição teria sido roubada e, portanto, não vai entregar a faixa. O povo, e somente o povo, é que vai dar um jeito. Aí o Bolsonaro fala, a lei do voto impresso, se não for impresso, eu fui roubado. E também, se eu perder, não vou entregar a faixa. A seguir, o ex-presidente completou que Bolsonaro será derrotado pelo povo e será ele quem vai passar a faixa para o próximo presidente. Ninguém quer receber a faixa de você, Bolsonaro. Sabe quem vai derrotar você? O povo brasileiro. Sabe quem vai passar a faixa para o próximo presidente? O povo brasileiro. Não precisa de você. Aliás, eu acho que ninguém quer receber de você. Mas você pode deixar que o povo que eleger vai impostar o presidente eleito em 2022. E não será você. Completou Lula. Durante live no início de julho, Bolsonaro ameaçou não entregar a faixa presidencial caso seja derrotado nas eleições de 2022. O presidente questionou mais uma vez a lisura das votações eletrônicas no Brasil, que já são auditáveis e não contam com histórico de fraude. Teremos problemas nas eleições do ano que vem, repetiu Bolsonaro, ecoando uma fala sua e de seus apoiadores, que ganhou força nos últimos dias. Eu entrego a faixa presidencial para qualquer um que ganhar de mim na urna, de forma limpa. Na fraude não, disse. A fraude é toda dele, né, gente? A gente sabe que, na verdade, ele está fazendo isso porque ele sabe que ele não vai ser eleito e que sem fraude, sem conseguir fraudar as eleições, ele não tem nenhuma chance. Vamos ver o vídeo do Lula completo? O povo, e somente o povo, é que vai dar um jeito. E aí o Bolsonaro fala, além do voto impresso, se não foi impresso, eu fui roubado e também, se eu perder, eu não vou entregar a faixa. Ninguém quer pegar a faixa de você, Bolsonaro. Sabe quem vai derrotar você? O povo brasileiro. Sabe quem vai passar a faixa para o próximo presidente? O povo brasileiro. Não precisa de você. Aliás, eu acho que ninguém quer retener de você. Mas ele pode deixar que o povo que eleger vai empossar o presidente eleito em 2022. E não será você. Pois eu concordo com o ex-presidente Lula e acho que todas as ameaças de Bolsonaro vão cair por terra ano que vem e passar a ser mais uma conversa para gado dormir. E com essa alfinetada do Lula, podem esperar que daqui a pouco o Messias do Submundo apareça fazendo uma nova birra para causar tumulto no pasto. Vamos aguardar e estaremos de olho. Enquanto isso, você pode sentar o dedo no like, comentar aqui embaixo o que você achou do tapa de luvas do nosso ex-presidente e se inscrever e ativar o sininho se não for inscrito ainda. E um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.